E o que é que tens a nos dizer com relação ao workshop que veio decorrer na TV Bellas? Olha, que inscrevam-se! Se vocês querem ser apresentadores de televisão, repórteres, são bem-vindos. O workshop vai ser intensivo, vão ser três dias, algumas horas, mas vai valer muito a pena. Vamos abordar várias coisas, técnicas de voz, postura, dicção, escrita, vai ser muito bom.